Música Fui para o Samba Show, seguindo a tendência dos casamentos, onde a cada 3 casamentos, um tem um ritmo de carnaval e a gente está seguindo essa tendência, montamos uma empresa que não é uma escola de samba, mas a gente procura fazer ou a mesma coisa ou até melhor que uma escola de samba, com mais organização, que as vezes os bufês todos pedem isso com o profissionalismo e a nossa ideia é passar a mensagem do samba com o profissionalismo Normalmente a reação é sempre a melhor possível, porque a gente costuma dizer sempre que o show de bateria de escola de samba é a cereja do bolo da festa Música O diferencial do fervo é o repertório que a gente procura tocar todos os ritmos que fazem sucesso em ritmo de carnaval não só samba, tocamos samba também, mas fazemos corró, axé, funk, MPB, Tim Maia, Jorge Bem, por aí vai Dependendo da festa também vai casal de mestrado e porta-bandeira, pavilhão personalizado com a foto dos noivos que é um produto bem legal que o pessoal curte bastante e é isso aí Música Música Música